Essa não é essa homenagem a Maria Mendonça, e sim todos os cantores que deixaram suas marcas no... Ok, we can start just right with... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito animado, porque tipo, eu sabia que ia com... Ok... Vamos... ...mais normal, mais todo mundo se dando bem, mais Disney, mais... E agora que eu fui lá, tava cinco e pouco, mas eu li na internet que tava quatro em alguns lugares por aí pelo Brasil. Alguns devem estar mais caros, outros devem estar mais baratos. Eu acho muito de escola de princesa, e nesse filme a Barbie é uma princesa, interpreta como uma princesa, e o que eu achei muito bacana. O post é muito bonito, eu achei o post é muito bonito mesmo. Tá de alta qualidade, alta... Música O VOTA VOTA E CONFIRMA 22 É BOLSONAR O REVESSE ASSERINT ISSA O VOTA VOTAV PENTRO LIMB TAMOS EM Obrigado.